Corcovico, tá online, Corcovico! Falei, chamou, chefia? Ah, hum, chamei, Corcovico, você tá ocupado? Eita, super ocupado, tem um monte de coisa que fazer aqui, fazer ali, arrumar tudo, hoje tá abarrotado, é. Então tá bem, então desocupa! Que eu preciso de você, estupiço, anda! Tá, tá, o que que é, chefia, o que que é? Bom, Corcovico fez uma listinha de coisas que eu tô precisando, então eu quero que você dê um pulinho até o armazém de secos e molhados da Matinta Pereira e cobrir essas coisas que eu preciso. Mas, chefia, eu já tinha deixado a dispensa cheia, já gastou tudo, é. Você tá questionando agora a quantidade de ingredientes que eu uso pra fazer os meus feitiços! Não, não, eu vou notar, eu vou notar, eu vou notar aqui, não, eu estou moderno, eu vou notar aqui, ó, 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 na lista aqui, online, pode falar, chefia. Desde que anote, então eu vou falar. Primeira coisa, eu preciso de um pacote de pó de asa de morcego. Pacote de asa de morcego? Gente, mas não é por nada, mas tá tão caro e já acabou tudo! É, tive que usar, ué, mas eu é que sei, continua anotando. Também vou precisar de, ah, traz pra mim três nós de pingo d'água. Olha, se tiver acabado o nó em pingo d'água, pode trazer um nó em pingo de suco? É, pode, não, mas tem que ser sem açúcar, senão não vai funcionar. Ah, tá nessa? Ok. Beleza, o que mais? Eu preciso de amarrante amargoso. E aí, quem é que você vai amarrar dessa vez, hein, Bruxa Teia? A tua língua, posso continuar? Obrigada. Se pôr de mico esquivitado. Ah, isso é bom, isso é bom. Pode deixar que de mico eu entendo tudo, deixa que o mico pago eu mesmo. Ah, que bom, então essa é por sua conta. Tá, continuando, é meio litro de lágrimas de gigante derrotado, meio litro só. Não, 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 olha a economia, se comprar o litrão, sai mais barato. Ah, tá com promoção no litrão? Então traz, traz o litrão que a gente usa tudo. Litrão, beleza. O que mais? Compra um pacotinho também de carniça de verme do lado podre. Ai, hoje eu quero fazer um empanado pro jantar. Ai, legal pra caramba, já vi o teu apetite, beleza. O que mais? Ah, sabia que as suas lúbricas iam adorar fazer festinhas. Traz também meio quilo de chulé azedo. Ai, só um instantinho, Chistinha. Vamos valorizar o produto da casa. Eu posso oferecer o chulé. Eu deixo o meu pezinho dentro da bacia do polvilho e pego o gostinho bom pro pão de queijo. Você escutou que eu falei chulé azedo e não chulé podre. Ai, estupiço, eu continuo anotando. Tá, tô anotando, tô anotando, tô anotando. Ah, traz, tu mais. Bastante, eu preciso de bastante. Compre o estoque de cera de ouvido do ogro do pântano. Ai, não. Você vai me fazer enxerar esse chão todo de novo. Não vou. O chão e toda a madeira da casa, porque tá horrível. Tá um horror. Para de pau. Ai, não esquece também de trazer um quilo de pereba. Que que é pereba, hein? Ué, faltou nessa aula, Corcovi. Qual é a ajudante de feitiços que eu fui arrumar? Ai, não sei. A sua sorte é que a Madrasta tem um curso online onde ela fala a respeito de escala. Beleza. Assiste pra você ver. Ó, pereba. Olá! Ranhetos e ranhetas do meu Brasil. Está na hora de mais um dicionário de verbetes maléficos da Madrasta. E o verbete de hoje é uma palavra tão bonitinha. Fofura? Ah, não, não é essa palavra. Docinho? Ah, não, também não é essa palavra. Vamos ver qual é. Hum, a palavra de hoje é... Hum, esta mesmo. Pereba. Ah, acho tão linda. Vamos ao significado. Hum, pereba. Lesão na pele. Ferida pequena. Sarna. Além disso, pereba também significa aquela pessoa que joga futebol muito, 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 muito mal. luz do que tem pra ter vál Jazz e a praia infantil. Eu só nem e uma TV. O quê é, assistente Gil? Só, agora você entendeu isso. Hum, só agora você entendeu porquê que a torcida ficou gritando. Pereba, Pereba, na última partida entre o time das bruxas e o time das madrastas Criatura, isso mesmo Pereba não é nozinho, não Mas a torcida tinha razão, né querida? Você jogou muito mal Como é? O grito de Pereba foi para mim? Óbvio que não Eu marquei dois gols contra, sim Mas foi de propósito Foi por maldade e não por ruimdade Eu não quero mais falar sobre isso, tá bom? Chata Bom pessoal, o programa de hoje acabou E eu não sou o Pereba, eu sou uma craque do futebol Tô sim, Corcovico, tô aqui E então, comprou tudo direitinho como eu falei? Tudo perfeitamente, sabe que eu sou um grande profissional, está tudo guardado e tudo colocadinho certinho Lá na dispensa, viu? Agora eu vou aproveitar e vou dar uma saídinha com o pessoal Para dar uma volta, um rolê por aí, belê? Ah, belê nada Não, fica aí Eu preciso que você faça algumas tarefas aqui em casa, antes de deitar sua carcaça Ai, tarefas Tudo eu, tudo eu Vamos lá, fala É rápido, é É rapidinho, se você for ligeiro Anota na sua cabeça oca Atenção Aham, pode falar Você precisa limpar embaixo do tapete, aliás, de todos os tapetes da casa É, você reparou que tinha um montinho embaixo do tapete, é? Como é que você descobriu? É, eu reparei, você esquece que o meu caldeirão fica online, conectado na casa inteira, 24 horas, eu vi você ir colocando a poeira debaixo do tapete Eu sei, então quer dizer que é o caldeirão que tá roubando o meu wi-fi, não é? Continua O que mais? Eu preciso que você tire todo o chiclete que você guardou dentro do freezer Não, não, aquela é a minha coleção de chicletes, alguns até tem um pouquinho de sabor ainda Não quero saber, então joga aquilo fora Preciso que você lave, lave toda a roupa de cama Aliás, essa noite eu não consegui dormir, né? Teve baile das pulgas Nossa, foi uma barulheira a madrugada inteira Então elas estavam lá fazendo festa, são minhas amigas, é, não posso lavar não, não posso lavar não, porque se não elas vão todas embora com a água É, eu vou ficar com a pulga atrás da orelha Eu não quero saber onde é que você vai ficar com a pulga, eu quero que seja bem longe dessa casa, ouviu? Tá, 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 tá. Compreendido. Acabou? Não, ainda tem mais. Você precisa limpar todos os cristais da casa. Não, não, não precisa. Não precisa limpar. Eu já quebrei todos. Estorpeço! E agora? Agora eu vou colar. Vou colar um por um. Tranquilo. Ótimo. Por falar... Aproveita aí e limpa toda a baba. Que tá no chão dessa casa inteira Passa um pano antes que alguém escorregue Não é baba Eu estava hidratando o assoalho Pra parar de ranger Ah, tá bom Sei, sei, sei Vai lá nas catacumbas E limpa a cova Do meu grande mestre Nas catacumbas não Eu tenho medo que o grande mestre Saia daquela porta De repente E mais, lá tá cheio de aranhas Primeiro que ele não vai Sair daquela porta de repente Porque ele está aproveitando O seu sono eterno E por falar em aranhas Aproveita pra Tirar o excesso De teias de aranha dessa casa Não, isso eu já tirei Não tem teia de aranha nenhuma mais Ah, não, não tem? Então olha bem pertinho daqui Olha isso aqui Corcovico, o que é isso daqui? Olha, olha Sei lá Explica você Aqui não tem Corcovico E aí acabou, chefia? Acabou Acabou, mas é Uma infinidade de tarefas Anda, vai começar Não, mas é muita coisa É muita coisa Quando é que eu vou fazer tudo isso? Eu tô com a cabeça cheia Me dá pelo menos um tempinho Para descansar, vai Corcovico Eu te chamei aqui Porque eu quero saber Que tipo de raciocínio Acontece na sua cabeça Porque Você realizou as tarefas Que nem o seu nariz É, é, é Como assim? Elogio não Eu vou te explicar melhor Eu olhei o varal E reparei que todas as roupas De cama que você tinha lavado Tão manchadas Que tipo de sabão Que você usou? É isso? É impossível Eu lavei com o sabão de urucum Contém aloe vera Sabão de urucum com aloe Estropício Sabão de urucum É pra atingir A roupa é urucum Parece que não sabe Agora você vai ter que colocar a roupa toda No alvejante Olha, usa Xixi de querubim Anotou? Agotei Xixi de querubim Pronto Não há mais? Eu fui até as catacumbas E fui lá Bater um papinho Com meu amado mestre Que repousa seu sono eterno E reparei que em volta do túmulo dele Tem um pozinho Muito misterioso Corcovico Olha bem pra mim Por um acaso Você andou fazendo algum tipo de Feitiço Lá para o meu grande mestre? Não Não, de forma alguma Eu jamais faria isso Eu tava simplesmente Comendo Biscoito De polvilho Sabe como é que é, né? Quando eu fico Quando eu fico nervoso Assim, eu preciso comer alguma coisa É a famosa Boquinha nervosa Tá bom Então você Antes que me deixe mais nervosa Porque eu já tô Pega uma vassoura E vai varrer Tá bom? Pergunta pra Matilde Se ela pode te ajudar nessa missão Tá bom Acabou? Não, claro que não Agora mesmo Eu fui tomar um bocadinho de água E eu me babei toda É Deve ser inveja Que é me imitar Ah, legal pra caralho Inveja nada Você colou os cristais Que nem você colou o seu nariz Vai ter que colar tudo de novo De novo o meu nariz? Tá, eu vou fazer tudo certinho Claro, com certeza Acabou? Não, claro que não Ainda tem mais uma coisa Que tipo de raciocínio Acontece nessa sua cabeça oca Pra você tirar o lixo Que fica debaixo do tapete Colocar embaixo da minha cama Ah não Ah não Não seja injusta A ordem era Tire o lixo de debaixo do tapete Eu tirei Onde eu ia botar É uma decisão que cabe a mim mesmo Não Não Você não tem toda essa autoridade Você pega o lixo E joga no lixo Mas que coisa Vai lá Corco-vico Vai fazer tudo E ó Eu vou cronometrar esse tempo Viu? Você tem o tempo certinho Eu abri toda a minha correspondência Agora vai Eu vou cronometrar esse tempo 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 Vamos lá.